Vocês são insuportáveis e ainda me perguntam as coisas que me perguntam há 50 anos, as mesmas coisas. Eu queria que vocês caminhassem no incerto como o pé de Pascal. Tudo bem, vocês nunca leram Pascal, mas saiam aí nas ruas e sintam-se mais inseguros. Agora, vocês chegarem para mim e perguntarem essas coisas que vocês me perguntam, eu se fosse chefe de vocês, colocava vocês na rua, tem que ser outra coisa, é outro conceito. Tem que mudar, pegar essas informações da internet e usar. Tem que fazer isso. Eu espero que essa agressão mereça uma atenção, para quando vocês forem falar com outras pessoas, não façam perguntas vulgares e ridículas como essas que vocês estão fazendo para mim. Eu estou sendo chato. Boa noite. Antônio Abujamra foi ator, diretor e um provocador do pensamento crítico. Como diretor, foi um dos primeiros a introduzir os métodos teatrais de Bertold Brecht no Brasil. Formado em filosofia e jornalismo, foi ainda crítico teatral e, só mais tarde, aos 55 anos, ele fez a sua estreia como ator. Desde 2000, apresentava o programa Provocações da TV Cultura. O Agenda conversou com o ator Antônio Grassi, que trabalhou com o Abu no grupo Os Fudidos Privilegiados, nos anos 90, sobre a importância de Abujamra para o teatro brasileiro. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Para a minha carreira, para a minha vida, o Abu no foi um personagem muito importante. Ele, naquele jeito dele de fazer a apologia dos seus fracassos, de ficar... E eu participei, assim, ele foi muito importante para mim, no momento em que eu comecei a me sentir desestimulado com o teatro. O Abujamra trouxe para mim uma, de volta, a vontade de estar no palco, a vontade de estar em cena. Ele me convidou para fazer parte de um grupo que ele estava montando, que chamava Os Fudidos Privilegiados. Nós éramos fudidos porque não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, mas éramos privilegiados porque estávamos fazendo aquilo que a gente gostava. Então, o título do grupo já era uma síntese do que ele pensava sobre o teatro. Quando a gente fala de alguém como sendo um homem de teatro, uma pessoa de teatro, a tradução mais direta, que eu consigo ver nisso, é o Abujamra. O Abujamra faz parte de uma família teatral que hoje está cada vez mais rara, cada vez mais em extinção. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas pessoas como Antunes Filho, como Zé Celso Martinez Correia, como Abujamra, que a gente começa já, como Aderbal Freire Filho, pessoas que a gente começa a contar nos dedos. Perder o Abujamra é perder quase que uma espécie de extinção. Bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Só que, de vez em quando, vem a inquietação. Eu quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo. São poucas pessoas ainda que têm o idealismo do artesanato, do ofício, entende? A dedicação com o ofício. E até, assim, um certo sentido meio quixotesco, de achar que você está fazendo teatro, você vai mudar alguma coisa no mundo e nas pessoas. Quando, na verdade, cada vez mais a gente vê que é difícil alguma coisa que você faça no teatro. Está mudando alguma coisa, está tendo importância para a humanidade. E o Abujamra sempre tinha isso com ele. Quer dizer, mesmo sabendo que aquelas poucas pessoas que estavam ali iam ser transformadas por aquilo que ele estava fazendo. O mais importante, quando ele falava muito dos seus fracassos e tal, é porque o sucesso imediato, o resultado da bilheteria, do público, não era para ele o item mais importante do sucesso teatral. O mais importante para ele era o sucesso, o sucesso para ele se traduzir na qualidade daquilo que ele estava realizando. Vejam, 77 anos, nada senão o palco de um teatro, e tenho as mãos vazias. É devido a isso, senhores, e não somente por causa de bucho, de pródigo, das corrupções, de tudo, que eu tenho essas provocações dentro da minha cabeça. Mas muito embora tudo oprima meu peito, o meu coração bate com a estrela mais distante. A gente tinha uma relação de amizade muito forte, e ele sempre deixava comigo algumas frases que ele dizia que era para movimentar a minha cabeça. E ele sempre deixava uma frase gravada na secretária eletrônica e ele me ligava depois dizendo assim, isso aí mexeu com você? Tem que ter cuidado, que é preciso saber da limitação do conhecimento do ser humano, que é preciso ter a dor de sentir que a vida não tem roteiro. A vida não tem roteiro e na vida não existe nada seguro.